Disputada no Autódromo Relotitar, no interior de São Paulo, a Copa Shell HB20 teve muita disputa e novidades no pódio. Um beijão! A segunda corrida da terceira etapa da Copa Shell HB20 terminou com a vitória de Léo Reis na categoria Pro, Bruno Pierozan na Elite e Thiago Rizzo na Super. Dos três vencedores no último domingo no Autódromo do Relotitar, em Mojeguaçu, São Paulo, apenas Léo Reis já esteve no lugar mais alto em outras oportunidades nesta temporada. Rizzo venceu a sua terceira prova na temporada, enquanto Pierozan e Rizzo sentiram o gosto da vitória pela primeira vez em 2022. Ao todo, 42 carros largaram para as provas da quarta etapa da categoria Monomarca. Léo Reis largou na frente nas duas provas, inclusive com a inversão do grid. O piloto conseguiu segurar sua vantagem do início ao fim da corrida e faturou sua terceira vitória na temporada 2022, e marcando a dobradinha ao segurar os ataques do irmão Rafa, vencedor da prova de sábado. Pela categoria Elite, mais um vencedor inédito no fim de semana. Bruno Pierozan conquistou sua primeira vitória na HB20, largando de último na segunda prova. Bruno conseguiu sua primeira vitória na HB20 e comemorou no pódio da categoria Elite, ao lado de Léo Rufino e Marcos Índio. Tiago Rizzo entrou para a galeria de vencedores da categoria, com a vitória na categoria Super. Ele confirmou que foi uma corrida bem bacana e que tudo certo na largada, pois ele saiu de quinto para primeiro na primeira volta. Rizzo fez uma corrida tranquila, sem muita pressão e andando junto com o pessoal da Elite. O piloto subiu no lugar mais alto do pódio, que foi completado por Leonardo Martins e Vitor Andrade. O próximo encontro da Copa Shell HB20 está marcado para a Interlagos, nos dias 30 e 31 de julho.